Olá pessoal, olha um recadinho rápido aqui, amanhã no dia 1º de outubro, domingo a gente tem as eleições para os conselhos tutelares da criança e do adolescente em todo o Brasil, aqui em João Pessoa você pode participar indo a sua sessão eleitoral no seu bairro ou nas escolas onde estão concentrando os locais onde estão concentrando a votação para conselheiro tutelar, evidentemente não serão todas as sessões eleitorais normais, mas algumas escolas, alguns locais nos bairros vão estar recebendo essa votação nesse domingo 1º de outubro, tá bom? A gente está orientando, fazendo um apelo na verdade para que os nossos amigos, os nossos companheiros, as pessoas que nos conhecem, as pessoas que confiam um pouco na nossa experiência, na nossa opinião, para prestar muita atenção nessa votação, é uma votação pública tão importante ou mais importante do que a votação para vereador, por exemplo, e você escolher bem o candidato aí da sua região. O Conselho Tutelar se transformou aí numa espécie de órgão público, né, da comunidade, da sociedade em defesa das crianças, em defesa dos adolescentes, principalmente aqueles e aquelas que permanecem em situação de risco de abandono, as crianças e os adolescentes sem acesso às políticas públicas, com dificuldade de acessar saúde, educação, os direitos básicos, alimentação, né, e também as questões relacionadas à violência, que infelizmente se transformou também numa tarefa bastante difícil aí dos conselhos tutelares. Então vamos escolher aqueles candidatos que têm compromisso e identidade com as comunidades. É importante que o conselheiro, a conselheira conheça bem a comunidade onde vai atuar, né, conheça a realidade socioeconômica da comunidade, da cidade, no lugar onde ele está atuando, ok? É uma espécie de delegado, vamos dizer assim, guardado à proporção, um delegado especializado nessas questões que vai encaminhar, né, as demandas, as denúncias e tentar resolver a problemática aí relacionada a tudo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, ok? É muito importante a gente fazer uma boa escolha de pessoas comprometidas, né, pessoas que não se contaminaram com o discurso de ódio, por exemplo, que ocorreu no Brasil nos últimos anos, pessoas que não tenham nenhum tipo de ficha suja, nem criminal, nem jurídica, né, nem tenha histórico de abuso, de violência, violência de tipo nenhum, ok? Então, esse é o perfil que a gente quer colocar aí para os conselheiros e as conselheiras aqui na cidade de uma pessoa. Uma cidade que tem uma demanda muito forte nessa área, né, para melhorar a situação, a condição de desenvolvimento das nossas crianças com segurança, né, com a garantia de todos os direitos para essa fase da vida do cidadão, tá bom? Vamos prestar atenção, escolher aqueles que realmente têm compromisso, estão ligados às causas mais importantes, né, já tem um trabalho comprovado na área, sem desvio de conduta, sem nada disso, para a gente ter uma representação boa nos conselhos tutelares de João Pessoa. Uma boa votação, com muita tranquilidade e muita paz nesse domingo, para a gente fazer avançar a cidadania que agora volta aos trilhos, né, volta a avançar novamente para o caminho do bem, o caminho bom aqui, também aqui em João Pessoa, tá certo? Forte abraço, a gente se vê por aqui.